A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma mudança na lei que disciplina a nomeação em cargos comissionados de pessoas condenadas por crimes contra mulheres, crianças e adolescentes. A proposta inclui na lei a proibição da nomeação também em funções gratificadas. A vedação é válida desde o início da condenação até oito anos após o cumprimento da pena. Nós temos os pareceres da PGE no sentido de não existir óbvio também a aprovação e o nosso parecer é pela admissibilidade e prosseguimento do projeto. O colegiado também aprovou a matéria que proíbe a realização de competições de corridas de cães. O texto voltou para a análise da CCJ após ter recebido atualizações de leis aprovadas recentemente. As emendas são viáveis pois são de mera adequação à redação dos incisos. No mérito, como já analisado, a iniciativa não fere o espírito da proposta original e o projeto apresenta interesse público. Outro projeto aprovado é o que inclui a vindima de altitude dos municípios no calendário de eventos de Santa Catarina. O deputado Valdir Cubalquini apresentou um voto vista incluindo dois municípios à proposta. Já teve um projeto de autoria também do deputado Weber que institui a rota do vinho. E naquele projeto eu apresentei uma emenda modificativa incluindo dois municípios, município de Ibiã e o município de Campos Novos. Também são produtores de vinho e situam-se também em região de altitude. E da mesma forma, apresentei no meu voto vista uma emenda modificativa incluindo esses dois municípios. Os deputados ainda aprovaram os seguintes projetos. O que institui o dia do atirador desportivo em 25 de junho. O que equipara a lei estadual à federal no Estatuto Estadual da Microempresa e Afins. E o que inclui as pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista como grupo prioritário do plano de vacinação contra a covid no estado.